E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Warner Play. Então pessoal, lembra da promoção Fatality de Prêmios? Já temos alguns ganhadores, né? Vamos atualizar vocês nessa promoção, beleza? Bora lá? Uou, meu Deus! Que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O primeiro ganhador foi o Marcelo. Ele ganhou a coleção Action Figury. Porra! E outro ganhador foi o Lucas. Ele ganhou o jogo da Mortal Kombat 11, hein? Uhul! Bora pro próximo sorteio? Bora! Dessa vez ganhou sozinho foi o Lucas. Ele ganhou o que? O busto do Sub-Zero, hein? Bacana, hein? Vamos deixar vocês atualizados toda vez que tiver o sorteio da promoção Fatality de Prêmios da Warner Play, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou das informações do sorteio, eu vou estar sempre atualizando os ganhadores, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal Warner Play.